Fala galera, Lelo por aqui E chegou, já se inscreve no canal Deixe seu like e compartilhe esse vídeo Porque hoje, nesse vídeozão Olha só a gravidinha da família ali Ali, deitadinha Esse vídeo de hoje a gente quer falar Uma coisa que me pediram essa semana Lelo, como é que tá no YouTube? Tu já ganha do YouTube? Como é que tá? Então eu vou abrir o canal pra vocês Vou mostrar a tela do computador E vou, a gente já está monetizado Faz uns, alguns três Três meses, é Faz três meses Estamos esperando a carta do Google Também vou mostrar pra vocês A carta do AdSense, está a caminho Quero mostrar pra vocês Quando ela chegar, vou gravar também No dia que ela chegar pra vocês Mostrar as métricas, tudo E tem que colocar o código PIN, né? E, então vamos lá Direto pra tela do computador Pra mostrar pra vocês o que a gente já tá ganhando Se a gente já conseguiu sacar ou não Bora lá Então já estamos aqui, ó Como vocês podem ver Dentro do nosso canal Essa parte aqui, ó A maioria dos YouTubers não abrem pra vocês Então por isso que eu quero Vocês se inscrevam agora no canal Porque eu estou abrindo Somente o que eu tenho acesso Que é a parte interna do YouTube, né? Hoje a gente está com 3.800... Já estou vendo lá na frente 3.484 inscritos E hoje já subiu bastante Já deu, eu acho, uns 40 inscritos Só hoje a gente está gravando dia 26 do 8 Um sábado Se a gente for aqui, então, pro Analytics Ele sempre vai puxar os últimos 28 dias Aqui em cima Mas vocês podem mudar, ó Clicando aqui Pode puxar o período que quiser Personalizado Tudo certinho, né? Então nos últimos 28 dias Nós tivemos 259 mil visualizações Em nosso canal 1.300 horas de exibição 582 inscritos a mais Pode ver que está tudo verdinho As flechinhas Então quer dizer que a gente está Num desempenho melhor Do que nos 28 dias Que passaram, né? Aqui, ó As visualizações, ó Deu... A gente posta muito meme Muitos shorts aqui Todo dia a gente coloca Um shorts de meme E por isso que a gente tem Tanta visualização Mas os shorts Logo eu vou mostrar pra vocês Eles pagam Um pouquinho menos, né? Bem menos Do que os vídeos Então a nossa receita Ela não está tão alta Nos últimos 28 dias 33,69 Deixa eu clicar aqui na receita Então vocês vão ver que tem dias Ó, que a gente ganhou 5 reais e 47 4 reais e 15 3 Mas a média é Abaixo de 1 real ainda, né? É, se colocar na média Dá quase 1 real Por dia em média, né? Deixa eu ir direto aqui Pra receita Que eu acho que é o que interessa A gente está monetizado Desde maio Vocês vão ver aqui Isso também me deixa muito feliz Porque a gente vai ver no gráfico Que está sempre subindo Cada mês a gente está ganhando Um pouquinho a mais E já é o normal Então também se vocês verem Porque o canal é baseado Sempre no RPM Se você não sabe o que é Receita por mil Depois que você monetiza Você não precisa mais Você não precisa mais inscritos Ou horas Pra ganhar, né? O valor do YouTube Até monetizar sim Você precisa de 4 mil horas assistidas E mil inscritos Depois que você bateu essa métrica Você vai ganhar A cada mil visualizações Do seu conteúdo Então aqui, ó Eu estou em vídeos Aqui no cantinho, ó Vídeos Nos vídeos A nossa média de RPM É 3,79 Então a gente ganha 3,79 a cada mil visualizações Agora deixa eu mostrar pra vocês Dos shorts Que eu disse que é bem menos Olha lá 0,09 É 9 centavos Que eu ganho Por cada shorts, né? Então eles pagam bem menos Só que eles desempenham Muito melhor, né? Enquanto nos vídeos A gente teve 2,9 mil visualizações Nos shorts A gente teve 244 mil visualizações Então, ó Teve também ao vivo, né? A gente fez um vídeo ao vivo Mas já faz mais dias Então provavelmente alguém veio Olhou, deu 4 visualizações só Nem contou praticamente Deu 1 centavo pra nós, né? E o que eu estava falando? Em maio, quando a gente monetizou A gente ganhou no mês inteiro 12 reais com 8 centavos Em junho A gente já ganhou 13,71 Aumentou um pouquinho Em julho já aumentou um pouco mais Já foi a 18,85 E agora em agosto Nem finalizou agosto ainda Já estamos com 30,93 reais Que mais vai ter os vídeos Que mais deu receita, né? Da onde é que veio, né? Anúncios nos shorts Anúncios na página de exibição Então aqui ele diz Qual é a forma que está gerando Mais receita pra você Deixa eu colocar aqui Últimos 365 dias Que vai puxar o total O total A gente tem 75 reais com 54 centavos Já temos acumulado ali no YouTube Mas Não sei se você sabe Pra sacar Você precisa acumular O valor mínimo de 100 dólares Porque o YouTube paga em dólar Eu configurei aqui, ó Pra real Mas eu posso mudar aqui Em configurações A primeira opção que tem É a moeda, né? O padrão do YouTube Ele sempre vai Olhar em dólar Deixa eu achar o dólar aqui Tá chegando aqui Dólar americano Essa aqui é a base do YouTube Então a gente tem 15 dólares e 47 Quando eu chegar em 100 dólares Ele libera pra mim Fazer o primeiro saque E sempre vai ser assim Tu tem que ter no mínimo 100 dólares Pra fazer saque, né? Então você vai ver em dólar Deu Diminui bastante Porque a cotação é É mais Bem mais alta, né? Então é 2 dólares e 43 2,83 3,93 E esse mês É o que mais está dando pra nós 6,28 E ainda está em curso esse mês Então eu estou bem feliz Por esse crescimento, né? Claro que é muito pouco A gente vê alguns YouTubes Às vezes que no primeiro mês Já monetiza E já consegue sacar Mas também tem YouTubes Que a gente já viu Que fica mais de ano E não consegue sacar Então eu estou feliz Porque a gente iniciou Esse canal Se você não sabia No meio da pandemia Numa brincadeira Eu e a Clarinha Que hoje a Clarinha Não apareceu no vídeo Porque ela não está em casa Ela está lá no vovô Na vovó Se você também não sabe Está ali deitada A mamãe Ela está grávida Estamos esperando A Amélia A gente faz também Diário de gravidez Aqui no canal Quando a Amélia nascer A gente vai mostrar Tudo pra vocês A gente está construindo Uma casa agora Também estamos mostrando Um pouco da construção A gente mostra Tudo no nosso dia a dia Vlog As coisas do canal A gente mostra pra vocês E eu abro tudo aqui Pra vocês verem A parte de dentro também Então por isso Se você veio pelo título Não sei como você chegou Nesse vídeo aqui Se você gostou da capinha Chegou através do vídeo Apareceu pra você Recomendado Já se inscreva Já se inscreva no canal Pra não perder nenhum vídeo E quando chegar A carta também Vocês provavelmente Vão querer ver Eu cadastrando aqui O código PIN Que vem na carta Falando da carta Olha aqui Esse é o Google AdSense A parte de dentro Que eu tenho acesso Então olha aqui em cima Que está escrito Seus pagamentos Estão retidos Porque você precisa Verificar seu endereço O que é isso? Quando você atinge 10 dólares O Google AdSense Enviou uma carta Pra você Olha aqui Enviado 7 de agosto 2023 Já deve estar chegando Nos próximos dias E eu vou gravar Pra vocês Ela chega No nosso endereço E aqui tem então PIN de verificação Com 6 dígitos Esse PIN É o que vai vir Na carta Então pra eles Saberem que sou eu mesmo Que sou o dono do canal Que o meu endereço Tá tudo certinho Eles mandam Pro meu endereço Uma carta Eu pego essa carta Dentro dela Vai ter esse código PIN E eu cadastro aqui E daí sim Ele volta Na verdade Não trancou meu canal Eu só não Digamos Não posso sacar Também nem atingir O valor mínimo Mas se eu já pudesse sacar Eu não ia conseguir Porque eu não ia ter colocado Ainda esse PIN Mas quando chegar Eu vou colocar Vou mostrar tudo pra vocês Também tem a parte Dos tributos fiscais Alguma coisa assim Que a gente tem que preencher Toda uma folha Depois desse Com esse PIN E eu vou estar mostrando Tudo pra vocês Mas então assim A parte interna Aqui vocês vão ver No conteúdo Ah deixei todo o período Aqui Deixa eu colocar Nos 28 dias Então aqui De shorts Nos últimos 28 dias 209 mil Vídeos Então aqui Vocês vão ver Que os shorts Nossos estão bombando Muito 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 inscritos Nos últimos 28 dias 790 a mais Inscritos Deixa eu colocar Só em agosto Pra eu ter uma noção Só desse mês 742 inscritos E nos vídeos 13 né Mas antes Vocês viram Que deu um pouco menos Porque algumas pessoas Às vezes acabam saindo Né Elas se inscrevem Num vídeo Aparece outro vídeo E elas acabam Se desinscrevendo Então no geral Aqui ó A visão geral Vai estar menos né 548 inscritos Então pessoal Esse foi o nosso vídeo Vocês viram Tudo do nosso canal Por dentro dele A parte que só eu vejo Que eu abri aqui pra vocês Porque assim ó Quando eu comecei no YouTube Era o que eu mais queria ver E ninguém mostrava Nada disso aí Eles falam Falam Mas é poucos youtubers Que abrem o canal E mostram As estatísticas pra vocês Muitas vezes tem vergonha Ah Os números são pequenos Pessoal Não estamos nem aí Pros números pequenos A gente está muito feliz Primeiro Porque a gente conseguiu Monetizar Segundo Porque já está acumulando Um valor ali E a gente iniciou Esse canal Numa brincadeira E quem sabe Isso possa virar Algo muito sério Então se inscreva no canal Nos ajude Colabore com a gente Beijinhos Tchau tchau E espera A gente vai gravar também A carta Abrindo a carta E cadastrando o código Quando ela chegar Beijinho Tchau tchau Até o próximo vídeo E se inscreva no canal 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 E se inscreve no canal E se inscreva no canal